Aleluia! 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 Feliz e os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com o juramento dar a ela tudo o que pedisse. instigada pela mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui na leitura do profeta Jeremias é o momento em que se juntam para matá-lo. Chefes da lei, na época. E Jeremias diz uma coisa muito intrigante. Ele diz, o Senhor que incumbiu-me a profetizar, eu mesmo não queria, para esta casa, através das palavras que ouvisteis. Depois mesmo o povo querendo matá-lo, ele ainda puxa a orelha. Agora, tratai de emendar a vossa vida e as obras. Mas, ouvi a voz do Senhor vosso Deus, que ele voltará atrás da decisão que tomou contra vós. E depois ele diz, estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que vos parece conveniente e justo. Mas, ficai sabendo que se me derdes a morte, tereis derramado sangue inocente contra vós mesmos. E contra a cidade e seus habitantes. Pois, em verdade, o Senhor enviou-me a vós, para falar tudo isso a vossos ouvidos. Essa é a parte de Jeremias. Na outra, no Evangelho, o grande São João Batista, porque disse a verdade que ele não podia casar com a cunhada, só por causa disso, né? Foi preso. Depois, uma promessinha para a filhinha, que dançou na frente dele, fez ele cortar a cabeça de João Batista, do grande João Batista. O que vocês veem? O que essas leituras mostram? O como a pessoa afastada de Deus perde a consciência das consequências dos seus atos, do que é eterno, de quem é Deus, agem inconsequentemente o tempo inteiro. Um rei, um governador, por causa de uma promessinha a uma filha, para não se desonrar na sociedade, mata um dos maiores santos da igreja. Vocês conseguem entender que essa dancinha da filhinha dele acabou com a vida dele para sempre? Quem é? Onde está Herodes hoje? São João Batista foi dito por Jesus como um dos maiores nascidos de mulher. Ou maior, né? Olha o que a falta de consciência das coisas do alto fazem acontecer. O outro lado é a nossa fragilidade humana. Nossa vida é muito efêmera, passageira. Nós estamos sempre colocados em risco, principalmente quando nós dizemos a verdade. Muita gente cria um ódio. Imagina esse ódio da esposa de Filipe, cunhada de Herodes. Como é que ela não carregava isso, né? E ao mesmo tempo nós temos que ter consciência que se nós estamos a trabalho, a serviço da verdade, nós já temos que ter mais ou menos uma conexão direta com o céu. Porque nesse mundo a segurança nossa é muito pequena. Cada sangue, cada sangue, cada sangue derramado, cairá sobre aqueles que são responsáveis. Para sempre, o sangue grita. Lembra? Agora, de Caim e Abel, o sangue do teu irmão grita por mim. Agora vocês já imaginaram o sangue dos bebês abortados? Hum? Vocês conseguem imaginar? Do grito que deve gerar no céu? E pessoas que estão nem aí, apoiando gente até que diz claramente, e diz que é de igreja, né? Diz claramente que vai liberar o assassinato de crianças. Vocês conseguem imaginar? Como é que vai ser sujo de sangue a mão de muita gente? O sangue do inocente se voltará contra você? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que ter cada vez mais o temor de Deus. Buscar do alto o temor de Deus. E não viver simplesmente cego nesse mundo. Cego por orgulho, cego por ideologias. E não se afastar daquilo que Deus tem pra nós como básico. Defesa da vida. Defesa da família. Defesa da criança. Pureza. Santidade. Castidade. São valores básicos. Pra que nós possamos ser santos. A pessoa que não se autodomina. A pessoa que não tem consciência disso, desses princípios básicos, nunca conseguirá ser santa. Jamais. Nunca. E terá tudo o que acontece. Pensem, como é que vai ser o juízo particular e universal? Olha, é inimaginável. Pra nossa cabecinha. Mas pensem o seguinte. Uma pessoa que se perde. Todos os envolvidos, desde os pais que não educaram na fé. Padres que passaram por lá e não falaram nada. Parentes. Amigos. Que foram induzindo a pessoa ao erro. Todos serão julgados. É muito grave. Tudo que a gente faz tem consequências gravíssimas, eternas. Porque o julgamento de Deus é o julgamento mais justo que existe. Porque o único que perscruta os corações é Deus. Então, ele vai, na hora do juízo universal, ele vai colocar clara a parcela de culpa de cada um, pra cada um que se perdeu e pra aqueles que se perderam também. Aquelas... Aqueles conselhos, né? Ah, você separou? Nem sabe o que está acontecendo. Não sabe se realmente o primeiro casamento foi... Arruma outra. Você está nova. Olha que conselho você está dando. E depois, você vai ter as consequências de um casamento que não voltou mais. Tudo. Um pequeno conselho. Por isso que a gente tem que ter muita consciência do que são as coisas de Deus. Antes de abrir a boca. Por isso que o crisólogo, né? Boca de ouro, ou palavras de ouro. Que ele interceda pra que nós sejamos realmente pessoas que, primeiro, tentemos buscar fazer o que Deus quer. Mas também que as palavras que saem da nossa boca sejam para edificar. Sejam para a sociedade crescer na fé. E não para levar uma alma à perdição. Não façam isso. Não deem conselhos sem primeiro estar a par do que está acontecendo. Sem primeiro incentivar que siga o que Deus pede. Seja prudente. Seja prudente. Reze antes de falar. Pergunte pra Deus se as suas posições são dele mesmo. Senhor, isso que eu estou pensando, é meu mesmo ou é teu? Tira o que é meu e põe o que é teu. É assim que a gente, né? Se você faz uma promessa estúpida, né? Não tenha vergonha de voltar atrás se você vai cometer uma justiça. Essa desonrinha momentânea na sociedade é muito mais leve do que uma punição eterna. Se Herodes chegasse pra filha e falasse, não minha filha, quando o papai disse isso, não envolvia erros graves, pecados de matar alguém, né? Mas não. Vai lá, hein? Pilatos lava simplesmente as mãos. São os omissos. Aqueles que não, eu não vou entrar nesse meio. Não, eu não vou lá votar, não. Vou deixar. Vou deixar que entre um assassino. Também vai sujar a mão de sangue. Do mesmo jeito. Ou nós tomamos a decisão de lutar pela verdade e às vezes dar a vida por ela. Ou o sangue dos inocentes cairão sobre nós. Eu não... Eu não vou lá, hein? Eu não vou lá, hein? Eu não vou lá. É tudo... Eu não vou lá. Obrigado.